Hum, morre um dos maiores jornalistas e cineastas brasileiros, Arnaldo Jabur. Curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, morreu hoje, aos 81 anos, o cineasta, escritor, jornalista e analista político Arnaldo Jabur. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde 16 de dezembro, após sofrer um AVC isquêmico. A informação foi confirmada nas redes sociais da família. Jabur virou estrela, meu filho perdeu o pai e o Brasil perdeu um grande brasileiro, escreveu Suzana Vilas Boas. Tendo iniciado sua carreira no cinema e conquistado prêmios importantes com seus filmes entre as décadas de 60 e 80, Jabur integrava o time de colunistas do jornal O Globo e também da TV O Globo desde 1991. O cineasta deixa uma filha, Carolina Jabur, que também atua como diretora e produtora audiovisual. Além de grande cineasta, seus comentários picantes na TV O Globo aqueceram os brasileiros por muito tempo. Descanse em paz, bloco social, notícias.